Bom pessoal, agora falando dos vasos do membro superior, vamos começar com a parte superficial agora, né? Então, o que eu falei para vocês na primeira aula de anatomia, o que é uma estrutura superficial, nós estamos vendo o membro superior todo dissecado, nesta peça, foi rebatido aqui a pele, estão vendo a pele, a pele foi rebatida com a tela subcutânea aqui, e esta camada, essa capa que nós estamos observando aqui, tecido conjuntivo, que é a fáscia muscular. Então, todas as estruturas que estão adiante da fáscia muscular, são estruturas superficiais, nós vamos encontrar a artéria aqui? Não, nós não vamos encontrar a artéria, nós vamos encontrar, são as veias superficiais, veias superficiais. E nós temos as veias profundas, que vão acompanhar as artérias, tá certo? Então, aqui nós estamos observando as veias superficiais do membro superior, então, nós vamos encontrar aqui, próximo ao polegar, aqui ó, na face lateral do antebraço, e correndo para o braço, nós vamos encontrar esta veia aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês, esta veia aqui, uma veia superficial, que é chamada veia cefálica, a veia cefálica, ela vai partir aqui, nós temos um arco, né, um arco venoso palmar, então, lateralmente aqui, próximo ao polegar, o arco venoso palmar vai drenar para formar a veia cefálica, que aqui está, depois eu mostro na outra peça, então, aqui nós estamos mostrando a veia cefálica, e a veia cefálica corre toda a face lateral do antebraço e do braço, e vai percorrer aqui, ela se aprofunda, agora vamos mostrar nessa peça, então, aqui está uma parte profunda, superficial, vejam a fáscia muscular aqui, vejam a fáscia, né, nesta peça, fáscia, e a parte lateral, tá vendo? Então, aqui nós temos a veia cefálica, fáscia muscular, veia cefálica, ela percorre, então, toda a face lateral do antebraço e do braço, e vejam aqui, pessoal, veia cefálica novamente, quando ela atinge aqui, existe um sulco, que vários livros trazem, né, que é o músculo peitoral maior, músculo deltoide, existe um sulco aqui, que é o sulco delto peitoral, ou clave peitoral, tanto faz, mas aqui é o sulco delto peitoral, entre o deltoide e o peitoral maior, a veia cefálica percorre esse sulco, se aprofunda, aonde vai desembocar na veia axilar, tá bom? Então, a veia cefálica está drenando superficialmente toda a face lateral do antebraço, do braço, chega na raiz do membro superior, no sulco delto peitoral, perfura, né, a fáscia nesse ponto, onde vai desembocar na veia axilar, tá certo? Veia superficial desembocando de uma veia profunda, tá bom? Nesta peça ainda, nós vamos observar agora, eu vou virar um pouquinho para vocês, a face medial, tá certo? Na face medial, nós vamos encontrar aqui uma outra veia superficial, que é a chamada veia basílica, tá? A veia basílica é uma veia superficial, que está drenando toda a face medial do antebraço e do braço, e vai percorrer toda essa região. Muito bem, nós temos aqui, aqui está seccionado, mas em outra peça dá para ver, nós temos uma veia, uma veia comunicante superficial aqui, que vai comunicar o, a veia, perdão aqui, está escorregando aqui, está conectando, está comunicando a veia cefálica, opa, está comunicando a veia cefálica com a veia basílica aqui, ó, então nós temos a veia cefálica, a veia basílica, e uma veia que cruza, né, anteriormente a fossa cubital, a fossa do cotovelo, essa é a veia intermédia do cotovelo, que é a veia usada, na maioria das vezes, para coletar o sangue aqui, é a veia intermédia do cotovelo, que eu estou mostrando. Nesta outra peça aqui, nós conseguimos identificar melhor aqui a veia intermédia do cotovelo, que é essa daqui, veia basílica, veia cefálica e a veia intermédia do cotovelo. Muito bem, a veia basílica, ela vai percorrer aqui, todo o antebraço e o braço, e vai desembocar na veia profundamente, perfura a face, e vai desembocar na veia braquial, e aí veia braquial vai formar a veia axilar, tudo bem? Então, esse é o sistema superficial, né, do membro superior, e vamos falar agora da parte profunda, vamos aproveitar agora esta peça, né, para nós demonstrarmos a parte profunda, e isso é muito importante para vocês, a parte superficial, nós vamos retirar aqui, cuidado na parte profunda agora, nós vamos encontrar essa estrutura, né, bastante brilhante, nós vamos encontrar esta outra estrutura aqui, que é mais volumosa, né, mais espessa, e essa outra aqui que é bem delgada, cuidado, como é que eu diferencio a artéria, nervo e veia? Isso é importante agora, o nervo é a estrutura mais brilhante, é um cordão, vocês vão palpar entre o indicador e o polegar, e vão palpar, quando vocês sentirem uma estrutura maciça, que vocês não sentem a luz no interior, né, não é um órgão oco, é o nervo, então a estrutura é brilhante, né, estrutura brilhante, vocês vão palpar entre o indicador e o polegar, e perceberão que é uma estrutura maciça, que é um cordão maciço, já a artéria, que é esse vaso aqui, vocês vão, vocês perceberão que ela possui um diâmetro maior, né, mas vocês vão palpar a artéria, vocês palpam e apertem o vaso, corram o dedo de vocês aqui, pressionem, vocês vão sentir que existe uma luz aqui, uma luz, que é um órgão oco, vocês pressionam e soltam, pressionam e soltam, quando você pressiona e soltam, e a luz volta, ou seja, ela volta na posição, significa que tem fibra elástica, que é fibra muscular lisa, então isso é uma artéria, quando vocês pressionam essa outra estrutura aqui, ó, que é a veia, vocês não vão sentir a luz, ela está colabada, é fininha, você aperta e a luz desaparece, colaba, então sempre junto aqui de artéria, vocês vão ver a veia, tá bom? Então isso é muito importante vocês diferenciarem, então nós temos aqui uma relação importante com o nervo mediano, o que está correndo aqui, que é o nervo lunar, vejam aqui, nós temos a artéria braquial, vejam a artéria braquial, nós conseguimos sentir o pulso da artéria braquial, como é que a gente sente o pulso da artéria braquial? Vamos palpar o terço médio do braço, afastar o músculo bíceps, vocês vão palpar aqui no terço médio, vocês conseguem sentir, nunca com o polegar, nunca vão utilizar o polegar, né, o indicador de vocês, vocês vão pressionar com o terceiro dedo, vocês vão afastar aqui o bíceps, e no ponto médio vocês vão conseguir sentir o pulso da artéria braquial, tá bom? Muito bem, vocês têm aqui a veia agora braquial, né, de mesmo nome, a veia braquial, ela conflui, né, formando a veia axilar, na fossa axilar é a veia axilar, nós temos um músculo importante aqui que delimita isso, o tendão aqui do músculo peitoral maior, a partir do tendão do músculo peitoral maior, veia axilar, e depois nós temos aqui a clavícula, quando passa a veia axilar, então ela ocupa toda a fossa axilar, quando passa a clavícula é a veia subclávia, tá bom? E a mesma coisa com a artéria, tá? A artéria, então, temos a artéria subclávia, a artéria axilar, né, então, da clavícula ao tendão, né, até a fossa axilar, nós temos a artéria axilar, e depois, a altura dos tubérculos maior e menor do úmero, a artéria braquial, tudo bem? Então, a veia conflui, a artéria emite ramos, tá? Veia braquial, depois, a veia, como é que a veia braquial se forma? Pelas veias radial e unar, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha, aqui nós temos a artéria radial, junto, fininha aqui, ó, com a veia radial, e depois nós vamos encontrar a artéria, que eu vou pressionar aqui, ó, a artéria e veia unar, então, veia radial com veia unar, na fossa do cotovelo, conformar a veia braquial, que aí acende, atinge a fossa axilar, veia axilar, passou a clavícula, veia subclávia, tudo bem? E a artéria, então, a artéria subclávia, a artéria axilar, a artéria braquial, que percorre todo o braço, quando atinge a fossa do cotovelo, na maioria das vezes, 80% dos casos, ela vai se dividir em artéria radial, que é lateral, que é essa daqui que eu estou segurando, e artéria unar, que é essa daqui. Muito bem, a artéria radial e a artéria unar vão irrigar o antebraço, tá certo? É a musculatura do antebraço, muito bem, tanto o anterior quanto o posterior. Usando agora, esta outra peça aqui, para demonstrar para vocês, então, está separadinho aqui, olha que bonita essa peça, nós temos aqui a artéria unar, aqui, artéria unar, muito bonita aqui, artéria com nervo unar, não podemos confundir, estão correndo juntos aqui, artéria unar, e aqui a artéria radial, que foi, está separadinho aqui, então, artéria unar e artéria radial. Quando atingem o cotovelo, essas artérias cruzam a articulação do cotovelo, e vão formar uma rede anastomótica de vasos, que são chamados arcos palmares. Nós temos um arco palmar superficial, que nós estamos vendo aqui, vejam as artérias, que depois se tornam artérias perfurantes, que vão para os dedos, né? O arco palmar superficial, que é formado por essa artéria aqui, não esqueçam, olha, esse aqui que nós estamos vendo, é o arco palmar superficial, que é formado pela artéria unar, e o arco palmar profundo, que nós teremos que rebater esses músculos aqui, os músculos lumbricais, para a gente poder ver o arco profundo. O arco palmar profundo é formado pela artéria radial, que está aqui. Esses arcos superficial e profundo, eles se anastomosam. Muito que bem, imagine que eu tenho uma lesão, né? Algum trombo, alguma isquemia na artéria unar, e fique comprometido esse arco palmar superficial. Se não houvesse uma outra artéria que formasse o arco palmar profundo, o que aconteceria? A mão entraria em necrose, né? Em morte. Da mesma forma, se acontecesse uma lesão na artéria radial e não tivesse o arco palmar profundo, o arco superficial iria conseguir drenar a mão, e nós não teríamos prejuízo para isso. Então, a irrigação, por exemplo, do polegar e do indicador, é feita pela artéria radial. O arco palmar profundo, então a artéria do polegar e a artéria do indicador, são provenientes da artéria radial, tá certo? Que está aqui, que forma o arco palmar profundo. As artérias do quinto, quarto, terceiro dedos, que nós temos aqui, são provenientes da artéria unar, do arco palmar superficial, tá bom? Nós temos um procedimento importante, a artéria... Perdão, antes disso, a artéria unar, é difícil nós sentirmos a pulsação dela, porque o flexor unar está sobre ela e fica difícil nós palparmos, mas a artéria radial, sim. Nós conseguimos palpar aqui, próximo ao processo estilóide, né? Mais ou menos dois centímetros, né? Mais proximais, nós vamos palpar aqui com o indicador, né? E o terceiro dedo, nós conseguimos sentir o pulso da artéria radial. E aqui é importante, nós podemos colher sangue arterial. Procedimento chamado de gasometria, né? Nós vamos fazer uma punção, aqui nós palpamos a artéria radial, e nós entramos mais ou menos a quase perpendicular, né? Aqui é uns 75 graus, nós entramos com a agulha e pressionamos aqui, conseguimos pulsionar o sangue da artéria radial. Procedimento chamado de colher gasometria, tá certo? Pela artéria radial. A gente consegue palpar aqui, sentir o pulso da artéria radial. Mas nós temos que fazer um procedimento que é importante, né? Para verificarmos, se nós pulsionarmos a artéria radial na gasometria, e verificar se não há nenhum distúrbio perfusional da artéria unar, né? Imagine, a gente vai pulsionar a artéria radial. Se há um distúrbio perfusional da artéria unar, se nós lesionarmos a artéria radial, e a artéria unar não estiver sendo suficiente, nós podemos causar isquemia da mão. E nós fazemos uma manobra chamada de manobra de Allen, que nós vamos demonstrar para vocês agora. Vamos usar a mão do nosso assistente aqui, o Daniel, para mostrar para vocês como é que é feita esta manobra, tá certo? Então, eu vou retirar aqui minhas luvas, para não ter problema aqui para o Daniel. Nós vamos palpar aqui, olha, região da artéria radial, tá certo? E aqui da artéria unar. Vejam a palma da mão, Daniel. E nós vamos pedir para que ele feche a mão e pressione. E nós vamos pressionar agora a artéria radial e a artéria unar. Vamos pressionar a artéria radial e a artéria unar. E nós vamos verificar agora, vamos manter a artéria radial pressionada, e vamos verificar se a mão dele se encherá de sangue após ele abrir a mão e eu soltar a artéria unar. Então, eu pressiono a artéria radial e a artéria unar, aqui com os meus polegares. Ele está pressionando aqui, vocês verão que a palma da mão ficará branca. E aí eu vou soltar a artéria unar e manter presa a artéria radial para ver se a mão se encherá de sangue. Pode abrir a mão, Daniel. Agora nós vamos soltar e olha como ela se encheu rapidamente de sangue, mostrando que o arco palmar superficial está funcionando adequadamente. Quando nós vamos fazer a manobra contrária, há uma lentidão do profundo para o superficial, demora um pouquinho mais, mas vai se encher. Agora ele vai manipular um pouco a mão, né? Muito bem, fecha a mão novamente, pressione. Nós vamos pressionar agora a artéria radial e a artéria unar, novamente, e agora nós vamos fazer o contrário. Vamos manter pressionada a artéria unar e soltar a artéria radial agora. Pode abrir a mão e soltamos a artéria radial. Veja que ela foi um pouquinho mais lenta, mas está funcionando adequadamente os arcos superficial e profundo da mão, está certo? Então, o polegar, o indicador, são artérias do arco palmar profundo, a artéria radial e dos outros dedos do arco palmar superficial, que é a artéria unar. Está certo, pessoal? Essa é a vascularização do membro superior. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a vascularização do membro inferior, e da mesma forma, vamos falar da parte superficial e da parte profunda, agora nesse momento. Então, na parte superficial, nós não vamos encontrar artérias, está certo? Nós vamos falar duas veias importantes que nós temos no membro inferior, a veia safena magna, ou safena interna, como os clínicos gostam de chamar, e a safena parva, ou safena externa, mas vamos utilizar os termos anatômicos, safena magna, safena parva. Nesta peça aqui, nós temos região medial da coxa, região medial da perna e do pé. Então, toda essa face medial do pé, da perna e da coxa, nós vamos encontrar esse grande vaso aqui, que eu estou segurando aqui para vocês, que eu estou demonstrando aqui, que é a veia safena magna. Safena magna, ela tem uma origem aqui no arco venoso do pé, no arco venoso do pé, ela vai correr a veia safena magna aqui, anterior ao malelo medial. Então, a gente palpa aqui o malelo medial, e nós vamos, anterior a ele, identificar a veia safena magna. Veio a safena magna, ela corre toda a face medial, vejam aqui, toda a face medial da perna e da coxa, e vai desembocar aqui, próximo ao ligamento inguinal, mais ou menos três dedos abaixo do ligamento inguinal. Vocês vão encontrar a prega inguinal aqui, mais ou menos três dedos da prega inguinal. vocês vão encontrar aqui, ela vai perfurar a fáscia da coxa, e ela vai desembocar na veia femoral. Então, a veia safena magna vai percorrer toda a face medial aqui do pé, onde nós temos um arco venoso aqui do pé, passa anterior ao malelo medial, corre toda a face medial da perna, da coxa, quando chega próximo à prega inguinal, ela perfura a face e vai desembocar na veia femoral. Muito bem, nós temos várias tributárias da veia safena magna na coxa, muitas delas se tornam insuficientes, e vamos relembrar, as veias, uma dessas veias que são menores, tributárias, elas não possuem válvulas, então, pode, um mau funcionamento destas veias, pode formar chamadas varizes, ou seja, retorno de sangue, e muitas vezes, a própria deficiência funcional da safena magna, pode levar à formação de varizes dessas tributárias. Tanto que, nos casos de varizes bastante extensas, o procedimento é fazer a safenectomia, retirar a safena. Da mesma forma, quando nós precisamos fazer a revascularização do miocárdio, por alguma isquemia das coronárias, utilizamos sempre, primeiro, a artéria torácica interna, como opção, e depois, a outra opção, é o uso da veia safena magna. Então, normalmente, nós retiramos toda a safena magna, não se retira parte dela, retira o vaso como um todo, e o indivíduo fica insuficiente? Não, ele não vai ficar insuficiente, porque nós temos várias tributárias aqui, que comunicam também a safena magna, que está aqui, correndo toda a face medial da perna e da coxa, e aqui nós temos uma vista posterior aqui, da região da perna, né? Nós temos esta veia aqui, que é superficial, rebater aqui a pele para vocês verem, essa é a safena parva. Nós temos várias tributárias, que comunicam safena magna com safena parva. Então, na ausência da magna, a parva faz esta função de drenagem. E a safena magna, a safena parva, perdão, vejam que ela corre aqui, as cabeças do gastroquinêmio, quando chega na fossa poplitea, ela perfura a face ali na fossa poplitea, e vai desembocar na veia poplitea, então, numa veia profunda. Então, pessoal, essa é a parte superficial do membro, que vocês precisam, um membro inferior, que vocês precisam saber, veia safena magna, e a veia safena, que eu estou segurando aqui, a veia safena parva. Bom, agora vamos falar sobre a parte profunda, a vascularização profunda do membro inferior, retomando aqui, nós temos a região da cavidade pélvica, relembrando, a artéria ilíaca comum, aqui um membro inferior esquerdo, então, a artéria ilíaca comum esquerda, se dividindo, por uma articulação sacroilíaca aqui, artéria ilíaca interna, artéria ilíaca externa, recordando o que nós já falamos, artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna, artéria ilíaca externa. E aqui nós temos a veia, veia ilíaca comum, veia ilíaca externa, veia ilíaca interna. Tudo bem? Vejam que interessante, aqui nós temos um ligamento, que é o ligamento inguinal, ligamento inguinal, que se estende da espinha ilíaca anterior superior, ao tubérculo público. Vou passar minha pinça, para que vocês identifiquem aqui, o que eu estou mostrando. Então, vejam, aqui é o trajeto da artéria ilíaca externa, aqui, estão vendo? Passou o ligamento inguinal, nós temos a artéria femoral, e a veia femoral, artéria e veia femoral. Veia femoral, então, conflui, vai formar a veia ilíaca externa, está certo? E a artéria femoral, aqui, sendo, ela é continuação da artéria ilíaca externa. Muito bem, nós demonstramos nos membros, na aula de músculos, se vocês lembrarem, o chamado trígono femoral, vamos recordar, o trígono femoral, a base é o ligamento inguinal, seu pilar, que nós vamos encontrar aqui, lateral, é o músculo sartório, pilar medial, músculo adutor, aqui, o adutor longo, né? E, junto com o grácio aqui, e o assoalho, que nós vamos encontrar, as estruturas que estão passando, no trígono femoral, de lateral para medial, nervo femoral, artéria femoral, e a veia femoral, nervo, artéria, veia, nave, nervo, artéria e veia. Então, vejam a artéria femoral, nós temos os ramos musculares, nós temos, ela vai emitir seus ramos musculares, aqui a artéria femoral, nós temos uma parte profunda, né? Aqui os ramos musculares, a artéria femoral profunda, que nós vamos encontrar aqui, né? E, vejam todo o trajeto da artéria femoral, na coxa, vai irrigar todo o compartimento anterior, da coxa, que nós vamos ver aqui, todo, na verdade, vai irrigar toda a coxa, né? Toda a coxa, lembrando que, a artéria obturatória, ela vai para o compartimento medial da coxa, né? Onde tem anastomose com a artéria femoral, então a artéria femoral é responsável por irrigação de toda a coxa. Muito bem, nós estamos vendo aqui a veia femoral, nossa professor, parece que a veia femoral é maior, não, mas aqui ela está cheia de trombos, né? Que são sangue coagulado, então dá-se a impressão, né? Que ela é maior, mas não é, aqui vocês vão ver a elasticidade mesmo da artéria femoral, quando vocês forem na prática, e aqui está cheia de tombo, se eu abrir aqui, tem cheio de sangue coagulado, né? Sangue coagula na periferia, tá certo? No cadáver. Muito bem, vejam que agora nós temos um ponto importantíssimo aqui, que é a artéria femoral, quando ela atinge o chamado canal dos adutores, ela vai para posterior, onde ela se continua com a artéria poplítia. Como é que é o canal dos adutores? Então nós temos aqui, novamente aqui o sartório, nesse ponto, o que é o canal dos adutores? É uma condensação facial dos músculos adutores, nesta região aqui, então nós temos o grupo dos adutores, né? Vamos virar um pouco aqui para vocês, né? Compartimento medial está aqui, e aqui começa o canal dos adutores. Então nós temos aqui os tendões, aqui dos adutores, e aqui é uma condensação facial formando um túnel, que é o canal dos adutores. Então a artéria femoral está passando pelo canal dos adutores, e a veia poplítia, que está no compartimento posterior lá na fossa, ela vai passar pelo canal dos adutores, onde ela é continuada com a veia femoral. Então a veia poplítia forma a veia femoral, a gente identifica a veia femoral, onde começa a veia femoral? Quando ela emerge do canal dos adutores, que está aqui, aqui é veia femoral, e quando ela passa pelo ligamento inguinal, veia e lia cristerna, tá bom? Bom, muito bem, nós temos artéria e veia femorais, então aqui, quando a artéria femoral passa pelo canal dos adutores, nós estamos, ela vai para a face posterior, em direção à perna, mas vai atingir a fossa poplítia que está posterior. Tudo bem? Então nós estamos vendo os elementos do trígono femoral, nervo, artéria e veias femorais, todo o trajeto da artéria femoral e também da veia femoral aqui, ela começa a veia femoral pelo canal dos adutores, quando ela emerge, e vai, quando ela passa pelo ligamento inguinal, forma a veia ilíaca externa. Tudo bem? Agora nós vamos para a face posterior, lá para a fossa poplítia, vamos virar o nosso membro, e aí nós vamos encontrar, aqui, as nossas estruturas, nós vamos demonstrar para vocês aqui, a fossa poplítia, estão vendo? Nós afastamos aqui, vejam, a veia poplítia agora, que é essa daqui, vejam a veia poplítia, a veia poplítia passando pelo canal dos adutores depois, a artéria femoral, e o nervo tibial aqui, perdão, a veia poplítia aqui, a artéria agora, que não é mais femoral, já está na face posterior, na fossa poplítia, aqui a artéria poplítia agora, e o nervo tibial, que vai se dividir aqui, já está dividido mais acima, que é uma variação anatômica, nervo tibial e nervo fibular, tudo bem? Então, vejam aqui, vamos falar da artéria poplítia agora, temos que afastar aqui, aqui vai ficar difícil pelo zoom, a artéria poplítia, ela vai emitir agora, um ramo, vamos mostrar aqui, vamos tentar demonstrar, isso para ficar mais fácil para vocês, para não termos problemas, vamos tentar demonstrar aqui, os ramos da artéria poplítia, bom pessoal, aqui pessoal, deixa eu só limpar um pouquinho aqui, vamos ver se vai ficar adequado, bom, a artéria poplítia, quando ela passa pela fossa poplítia, ela vai emitir dois ramos, os ramos terminais, esse ramo que eu vou segurar com a pinça agora aqui, esse ramo aqui, que é a artéria tibial anterior, ela vai perfurar a membrana interosse, ah professor, como é que eu vou identificar aqui? Não, nós vamos identificar a artéria tibial anterior, no compartimento anterior da perna, tá bom? Mas aqui só para mostrar a divisão para vocês, então a artéria poplítia, ela vai emitir dois ramos terminais, a artéria tibial anterior, que é essa daqui, que vai perfurar a membrana interosse, e vai para o compartimento anterior da perna, e esse outro ramo aqui, que é a artéria tibial posterior, que vai percorrer todo o compartimento posterior da perna, mas a tibial posterior, olha o que ela faz pessoal, ela está emitindo esse ramo aqui, a tibial posterior, esse ramo que eu estou segurando aqui, vai para o compartimento lateral da perna, este ramo aqui é a artéria fibular, tá bom? Artéria fibular, muito bem, a artéria tibial posterior, ela vai percorrer então, todo o compartimento posterior, né? Todo o compartimento posterior, e ela vai passar aqui, posterior ao malelo, vamos subir um pouquinho agora, para vocês verem, né? Então aqui a artéria tibial posterior, e ela está passando agora, posterior ao malelo, medial, estão vendo? E nós podemos sentir o pulso da artéria tibial posterior, como é que a gente faz então? Se tiver com muita dificuldade, A gente coloca os nossos dois dedos, claro, os dedos indicadores e o terceiro dedo, a gente pressiona, né? Posteriormente ao malelo medial, e a gente consegue sentir o pulso, se houver dificuldade, pede para o paciente fazer uma leve dorsoflexão do pé, isso ajuda a gente sentir um pouquinho, o pulso da artéria tibial posterior. Da mesma forma, voltando aqui, a artéria poplitea, nós também conseguimos palpar, e aí nós palpamos a artéria poplitea, na fossa poplitea, nós conseguimos sentir o pulso da artéria poplitea. Tudo bem? Bom, a artéria tibial posterior, depois ela vai atingir o pé, aonde ela vai se dividir em artérias plantares, artéria plantar medial e artéria plantar lateral. Tá bom? Aqui a artéria tibial posterior vai para a planta. Tudo bem? Seguindo o trajeto da veia, nós temos veias plantares também, que formam a veia tibial posterior, que está acompanhando a artéria. Então, a veia tibial posterior vem, recebe uma confluente, que está aqui, olha que bonito aqui, que está aqui, que é a veia fibular, desemboca na veia tibial posterior, e a veia tibial posterior, junto com a veia tibial anterior, formam a veia poplitea. Tá bom? Conflui para formar a veia poplitea. Guardem esse trajeto, que é importantíssimo. E agora, no compartimento anterior, para nós finalizarmos o membro, então, nós vamos encontrar agora, vamos afastar aqui, o músculo tibial anterior, entre o tibial anterior e o extensor longo do álux, nós vamos encontrar aqui, olha, a artéria tibial anterior com a veia tibial anterior. Lembrando que a veia tibial anterior, junto com a tibial posterior, formam a poplitea. Estão vendo? Tá bom? Então, aqui a artéria tibial anterior, a artéria tibial anterior passa por todo o compartimento anterior da perna, e vai atingir o pé, onde recebe o nome de veia dorsal do pé. E nós podemos sentir, palpar a artéria, a artéria tibial anterior, quando ela atinge o pé, que é a artéria dorsal do pé, ou a artéria pediosa, o pulso, chamamos de pulso pedioso. como é que a gente palpa, né? Como é que a gente vai sentir esse pulso? Muito fácil, você chega na região do álux, nesta região, mais ou menos, a gente palpa aqui, a gente no tornozelo, maléu medial, nós vamos bem no dorso do pé, próximo ao álux, fazemos a dorso e flexão do pé, e nós conseguimos sentir, nesta região aqui, sempre o tendão aqui do tibial anterior, e do, perdão, o tendão do tibial anterior, e do extensor longo do álux, nessa região, a gente sente o pulso da artéria pediosa, ou a artéria dorsal do pé, né? E a gente palpa aqui. Da mesma forma, tem uma veia dorsal do pé, veia tibial anterior, e aí, a formação que nós já falamos para vocês. Tudo bem? Então, esses são os vasos, a vascularização do membro inferior, que vocês precisam saber.